Música Ações solidárias se espalharam pelos diferentes municípios da fronteira noroeste das missões, uma forma de amenizar os impactos da pandemia da Covid-19. Muitas dessas ações contaram com o envolvimento da Imater, que tradicionalmente realiza trabalhos de apoio ao artesanato, uma das metas firmadas em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Até o mês de maio foram confeccionadas aproximadamente 15 mil máscaras para doação. Também foram produzidas e doadas mais de 5.220 barras de sabão e um expressivo volume de sabão líquido e alvejante. Os materiais foram produzidos e arrecadados em ações que contaram com o apoio da instituição e envolvimento de administrações municipais, de centros de referência e assistência social e de voluntários da comunidade. Um dos exemplos vem de Porto Xavier. Desafiados pela Imater, voluntários se colocaram à disposição e produziram máscaras para doação. Nossa missão, como a Imater, também é integrar atividades que visam promoção da saúde e qualidade de vida. Estamos vivendo um momento difícil de desafios e adaptações, né? E aí, então, depois de conversas com as nossas parcerias já existentes no município, imaginamos que uma das possíveis demandas que surgiriam seriam o uso de máscaras, né? Na prevenção da Covid-19. A partir desse momento, então, começamos uma mobilização nos grupos que já atuamos. Esta mobilização se deu através das redes sociais, onde prontamente as nossas queridas agricultoras se colocaram à disposição para ajudar nesse trabalho na confecção das máscaras. Todas as costureiras voluntárias envolvidas nesse trabalho estão seguindo as normas de distanciamento social e os padrões de higiene estabelecidos pelos órgãos de saúde. Neste grupo, hoje, estão envolvidas 15 agricultoras familiares rurais, mais as agentes de saúde, servidores públicos e voluntários da nossa comunidade, que, no momento, já confeccionaram mais de 5 mil máscaras. Fui convidada para fazer um trabalho voluntário em produção de máscara para doações. Fiquei muito feliz em poder dar a minha contribuição aos mais necessitados nesse momento tão difícil que estamos passando. A EMATER, a Assistência Social, a Secretaria Municipal da Saúde fizeram doações dos materiais necessários e se envolveram no recolhimento e distribuição das máscaras. Então, cada um com a sua parte, usando máscara e tomando as medidas necessárias para a prevenção desse vírus. O CRAS e a Secretaria Municipal de Saúde viabilizaram a iniciativa com a doação da matéria-prima. Também realizaram recolhimento e distribuição das máscaras de modo especial a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e pessoas com doenças crônicas. Nós estamos aqui nesse espaço muito importante para nós aqui de Porto Xavier. Aqui no CRAS, muitas foram as máscaras que foram confeccionadas para esse momento, onde é fundamental demonstrarmos solidariedade. Mas não foram só as mãos do CRAS que confeccionaram essas máscaras. A parceria com a EMATER, com as voluntárias do interior e da cidade, com a Secretaria de Saúde, enfim, foram muitas mãos envolvidas para que a gente pudesse distribuir para a comunidade porto-chaveirense máscaras. O momento é de desafios e talvez o maior desafio seja a gente compreender que é preciso união e solidariedade. Então, a gente está aí, permanecemos fazendo máscaras para que a comunidade compreenda a importância de mãos unidas e de que a gente use máscaras. É tanta gente envolvida e comprometida que o significado de solidariedade vai para além das palavras ditas pela boca. Tocam o coração. Deixo aqui o nosso reconhecimento e gratidão por esse lindo trabalho que estão executando. E para esse momento difícil que estamos vivendo, essas ações nos trazem motivação e esperança. Percebemos que somos capazes de olhar além de nós mesmos e fazer mais pelo próximo. Outros 12 municípios da região contaram com o apoio da EMATER, de grupos de voluntários e de outras instituições para a produção de máscaras e materiais de higiene e limpeza. O material foi doado em unidades de saúde, hospitais, escolas, brigada militar, entre outras instituições e pessoas da comunidade que apresentaram necessidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto